Estamos aqui numa área central de Cabo Frio, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Muita árvore, muita praça, muito bonito. Cabo Frio é realmente um show. Avenida linda, avenida linda. Olha essa árvore, que linda. Ali na frente a prefeitura. Que maravilha, linda mesmo. Cidade de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Olha que prédio imponente. Vamos conhecendo tudo aqui. Que avenida bacana. Muito. Toda arborizada no centro. Olha só. Que show de avenida. Uma avenida muito bonita aqui em Cabo Frio. Você que é nosso seguidor, você que acompanha os nossos vídeos, pode comentar. Olha que bonito. Praça, né? Estamos mostrando essa cidade linda, que é Cabo Frio, na região de Rio de Janeiro. Estamos seguindo o fluxo aqui. Olha que prédio encantador. Tudo bonito. Maravilha. Tudo muito bonito. E uma rua fresquinha, né? Demais. Imagina que a temperatura agora deve estar... Está 31. 31 graus. Aí, olha. Quer dizer, pelo lado de fora, no sol. Muito legal. Muita árvore. Muito bacana. Essa área aqui de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Olha aí. Vamos vendo. Vamos conhecendo. Vamos. 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 Conhecendo tudo por aqui. Olha. Lindo, né? Estamos encantados com Cabo Frio, hein? Cabo Frio. Um show de cidade. Olha aí. Gente, como é bonito aqui. Olha. Olha essa visão aqui que eu estou tendo. Olha os prédios. Se as prefeituras tiverem, muitas delas têm noção de quanto as árvores enfeitam a cidade, eles não deixavam ficar sem árvore de jeito nenhum. Verdade. Aqui, olha. A gente está olhando aqui pela tela aqui. Fica muito bonito os prédios com as árvores. Toda a vegetação verde enfeita muito a cidade. Cidade de grandíssimo porte. É. Olha. Cidade de Cabo Frio. Olha os prédios aí, olha. E as árvores aqui, olha. Muito legal. Olha, todos na mesma altura. Olha o mar de Cabo Frio, Brasil. Chegamos. Olha. Chegamos nessa parte. Chegamos nessa parte. Areia branca. Areia branca. Lotadinho. É a Praia do Forte. Sensacional. E como é extensa. Olha. Então. Gente, que tudo de bom. Gente, Cabo Frio. Essa praia é demais. Cabo Frio é Cabo Frio. Olha que coisa. Essa praia é demais. Praia do Forte, né? Gente do céu. Tem o Forte lá no fundo. Da atrás. Depois nós vamos até no final. Depois a gente volta para poder ter a mão para você filmar bacana, Dourado. Quando a gente vai entrar nessa rua também. Olha. Olha que avenida espetacular. Que tudo de bom. Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. E é aquela praia, Dourado. Você vai andando toda a vida lá para dentro. Ela é rasa. É, né? Olha que cor dela. Eu estou vendo a pessoa. Gente do céu. É porque tem aqui uma obra aí. Está tapando com... Mas nós vamos tentar dar uma paradinha depois para a gente filmar. Porque vale a pena. Não tem como. É linda demais. Cabo Frio, Rio de Janeiro.